Alimento Diário, Série E, Nossa Missão, A Edificação do Corpo de Cristo Título do Volume 2, Como Posso Ser Feliz Autor, Pedro Dong Título da Semana 2, Espírito de Sabedoria e de Revelação Domingo, ler com oração Atos 13, versículos 32 e 33 Nós vos anunciamos o Evangelho da promessa feita a nossos pais Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando-o a Jesus Como também está escrito no Salmo 2 Tu és meu filho, eu hoje te gerei Conforme a imagem de seu filho Com coração adequado, iluminados pelo Senhor e com espírito de sabedoria e de revelação Veremos qual é a expectativa de Deus em relação a nosso chamamento Deus tinha grande expectativa quando nos chamou Porque não nos chamou apenas para nos tirar do inferno e colocar no céu Ele nos escolheu e nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu filho Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou Para serem conformes à imagem de seu filho Afim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29 Nós somos a esperança do chamamento Deus tem grande expectativa Pois nos chamou para sermos conformados ao molde do filho primogênito O filho primogênito é o molde, o protótipo Deus quer produzir seus muitos filhos segundo a imagem do primogênito E faz esse trabalho em nós Aos que predestinou, a esses também chamou E aos que chamou, a esses também justificou E aos que justificou, a esses também glorificou Versículo 30 Cristo era o unigênito de Deus na eternidade sem princípio João capítulo 1, versículo 18 Quando Deus o ressuscitou dentre os mortos O homem Jesus foi gerado como o filho primogênito de Deus Como o primeiro entre os muitos irmãos que somos nós Louvado seja o Senhor Cristo é o protótipo ao qual estamos sendo conformados Para cumprir a vontade de Deus Uma vez concluída essa obra Todas as coisas serão colocadas debaixo de nossos pés Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir Sobre o qual estamos falando Antes alguém em certo lugar Deu pleno testemunho dizendo Que é o homem que dele te lembres Ou o filho do homem que o visites Fizeste-o por um pouco menor que os anjos De glória e de honra o coroaste E o constituíste sobre as obras das tuas mãos Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas Nada deixou fora do seu domínio Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas Vemos, todavia, aquele que por um pouco Tendo sido feito menor que os anjos Jesus, por causa do sofrimento da morte Foi coroado de glória e de honra Para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem Porque convinha que aquele por cuja causa E por quem todas as coisas existem Conduzindo muitos filhos à glória Aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos O autor da salvação deles Hebreus capítulo 2, versículos dos 5 ao 10 Com a queda, o homem causou muitos problemas para Deus No entanto, uma vez conformados à imagem do filho primogênito Deus sujeitará todas as coisas debaixo dos nossos pés O Senhor é o autor de nossa salvação E nos está conduzindo à glória Graças a Deus O Senhor nos introduzirá na glória E poderemos desfrutar de sua riqueza Iluminados os olhos do vosso coração Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos Efésios capítulo 1, versículo 18 Deus é nosso Pai e é a própria glória A riqueza da glória refere-se a todos os atributos de Deus Em sua vida e natureza Luz, amor, graça, verdade, vida, justiça, santidade, autoridade, poder, felicidade, unidade Ou seja, desfrutaremos tudo o que Ele é e tem Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo Pois sua vontade é tomar plena posse de nós Para que sejamos sua herança Propriedade e possessão pela eternidade Ao mesmo tempo, ao participar da riqueza de sua glória Deus mesmo se tornará nossa herança e propriedade por toda a eternidade Tudo o que Ele fez é para nos conduzir à glória Podemos exultar com alegria indizível e cheia de glória Louvado seja o Senhor Pergunta de hoje Porque Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos Jesus é o nosso Senhor